Estava lembrando de algo que o Senhor falou comigo esses dias E Deus me falou assim, nós estamos É igual eu falei pra vocês ontem, quem estava aqui A gente vê uma estrutura dessa e alguém vai chegar e vai pensar que é sorte, que é fácil e não é E às vezes nós estamos aqui, eu estou aqui, quem está na frente desse trabalho já pensando Senhor, até o final tem que, tem que, a gente tem a responsabilidade de arcar com isso, com aquilo E a gente tem que estar espiritual E tem que estar pensando nessas coisas Mas eu chego e falo algo pra mim, sério, a dificuldade ela é proposital Tem que ter a dificuldade, por quê? Porque nesse lugar, no culto na roça, eu faço uma escola As pessoas aprenderem a ter fé As pessoas aprenderem a servir É a minha escola esse lugar Aí sabe o que Deus me falou? Você quer ser aluna ou você quer ser professora? Eu falei, senhor, como assim? Você já observou como é o professor? O aluno está fazendo um cálculo ali complicado Ele está falando, professor, eu não estou achando a resposta O senhor está falando que é assim, assim, eu desisto Enquanto o professor está lá falando, é assim Continua, a resposta está aí Você não está usando o método certo Continua tentando, eu sei que a resposta daí vai dar certo O professor, ele já tem a certeza, a convicção que vai acontecer Que tem resposta O professor só está ali para direcionar Para ensinar Aí sabe o que eu falei para Deus? Então tá, senhor Quem é que não quer ser professor? Só que é o seguinte, eu ainda me considero uma estagiária Eu ainda sou uma estagiária Eu ainda chego lá É um crescimento A olaria do senhor é a obra Para você crescer, você vai ter que entrar nessa olaria Vai ter que entrar na obra E o senhor, a gente tem que ter essa certeza Que ele está cuidando de tudo, dos detalhes Durante toda essa organização O que Deus fez em detalhes Eu ficaria aqui amanhã inteira só contando para vocês Amém Que quem está pela internet Também agora neste momento de oferta Possa adorar o senhor Hoje é o nosso segundo culto A noite tem mais culto A gente tem uma previsão de receber bastante pessoas aqui Nos prometeram Nos ajudar na alimentação Ajudaram Mas chegou tanta gente Que a gente agora está correndo atrás Para que a noite a gente consiga atender todo mundo Ontem a gente teve que colocar o pessoal Para servir Para poder dar para todo mundo Graças a Deus Veio bastante gente Mas os bastidores estão mil, viu gente Vamos ser bênção na obra do senhor Para que ele possa nos abençoar Hoje eu aprendi a ser assim A gente vai Quantas portas a gente bateram na Euribes De pessoas que tem condição Gente, eu bati Eu, a Euribes Nossa equipe bateu em muitas portas De pessoas que tem condição Aí vem o simples Aquele que às vezes a gente olha e não dá nada Às vezes é aquele que a gente quer ajudar E ele quer nos abençoar E eu falo Meu Deus, não posso Parece que estou tirando a boca de alguém Eu falo Não, 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 não Aí Deus fala assim Eu preciso abençoar essa vida Deixa abençoar Para que eu abençoe E a gente tem que obedecer a voz do Espírito Santo Porque a forma dele trabalhar Não é como a gente pensa Amém? As meninas vão estar passando Colher a oferta Quem está pela internet Pode ofertar E nós vamos adorar a Deus Com louvor E com as nossas ofertas E a Tia Edna E a Tia Edna E a Tia Edna